Porque era muita água e ela acabou caindo nas florestas. Nas florestas! Como que é? Floresta. Como? Floresta. Floresta. Nas florestas. Floresta. Ai, que bonitinho. Nas florestas! Não pode falar palavrão mais um, tá bom, mamãe? Não pode falar palavrão. Não pode não falar palavrão. Floresta. Credo. Parece um bicho. Ai, que medo. O que é com isso? Ah, parece um rato. Olha, parece um gato e um rato juntos. Olha lá. Uma hora gato, outra hora rato. Ai, 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 ai. Olha só, beijo, Tainha, beijo. Manda beijo pra Thaé. Fala desculpa, Thaé. É, o que eu falei palavrão hoje? Desculpa, fala. Desculpa. Obrigada, tá bom, mamãe? Desculpa pra mim. Desculpa pra você também, tá bom? Tá bom. Tá bom, eu não fiz nada, mas tudo bem, né? Pode bater o meu rato. Você foi o gato, você que bateu. Você que bateu. Tchau. Tchau.